Alô, Claudio Garrão, aquele abraço de Gilson Lima pra você aí, obrigado pela força do meu amigão, vamos curtir essa linda música de um limpeitado na voz de Gilson Lima. Perdão, mas eu vou embora, não dá mais, já acabou, eu sei que chegou a hora, esse é o fim do nosso amor. Há muito tempo eu tento te falar, que não penso mais em nós, eu tenho medo de te fazer chorar, e esse medo cala a minha voz. Fazer amor já não me dá prazer, pois já não existe um sentimento. Eu não sentia nada, só fazia por fazer, na verdade com outra das meus pensamentos. Então pra que viver de mentiras? Se é tudo ilusão, não encontrei outras saídas. Por isso eu tomei essa decisão. Bora, Claudio Garrão! Desculpa, eu vou, desculpa, não foi minha culpa, simplesmente acabou. Eu vou, 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 eu vou Minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora, amor Eu vou embora A bola já está lá fora O nosso amor já acabou Show! Arrocha gostosinho E nem goste de sumir assim, ó Bora lá, Cláudio Carrão Na internet Cláudio Carrão Fazer amor já não me dá pra ser Pois já não existe o sentimento Eu não sentia nada, só fazia por você Na verdade com outra Tá meus pensamentos E aí? Então pra que me ver de mentiras Se é tudo ilusão Não encontrei outra saída Por isso eu tomei essa decisão Desculpe amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora, amor Eu vou embora A bola já está lá fora O nosso amor O nosso amor já acabou Desculpa 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 Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora, amor Eu vou embora A bola já está lá fora O nosso amor já acabou O nosso amor já acabou Show Show Legenda Adriana Zanotto